Música Um seminário promovido pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB discute hoje direitos, retratação, discriminação e representatividade da população negra. Não por acaso, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, que reúne um dos principais acervos documentais da escravatura no Estado, cedia o encontro. Nós temos carta de liberdade, nós temos compra e venda de escravos inventários, testamentos, processos, crimes, que tudo envolve escravos. A gente faz parcerias e divulga o acervo, divulga a instituição e ajuda as outras entidades a discutir essa questão importante que é a igualdade racial no nosso país. O Brasil marca em 2018 os 130 anos da abolição da escravatura e os 30 anos da chamada Constituição Cidadã, que consolidou a igualdade de raça e a criminalização do racismo. Antes de comemorar, os especialistas no seminário discutem essa pretensa igualdade jurídica que não se materializa. Nas estatísticas, as negras e os negros estão entre os mais pobres, os que têm os menores salários, menos estudo e são as maiores vítimas da violência. Nós ainda convivemos com políticas de discriminação no mercado de trabalho, nós ainda convivemos com políticas de Estado voltadas ao extermínio da juventude negra, com políticas de encarceramento da população negra, com políticas de subjugação da mulher negra, com políticas que não cuidam da saúde da população negra e que tudo isso está numa base estrutural do racismo, que é preciso ser refletida e criar uma consciência. Nós, como sociedade, temos uma facilidade muito grande de fazer promessas, não de assumir compromissos. A Constituição deveria ser um compromisso, mas ela, na verdade, não passa de uma promessa. É insano caminhar, como sempre caminhamos, e pretender que tenhamos resultados diferentes. Nós precisamos, então, ter o trabalho não só de busca de dados, não só de interpretação de dados, não só de criação de uma tese jurídica ou sociológica, mas nós precisamos fazer articulações. A Comissão da Verdade da OAB do Rio Grande do Sul trabalha em um relatório que deve ser encaminhado à Comissão Nacional até março do ano que vem.